Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve, salve, tchutchu! Gente, nossa, bom dia! Acabei de acordar, quer dizer, faz uma hora mais ou menos que eu já acordei, mas ainda tô com aquele sentimento de sono, que a qualquer momento, se eu deitar na cama, eu vou dormir então. Hoje vamos para mais um vlog do nada, e pela primeira vez, depois de muitos meses ficando em casa, eu vou sair. Olha, gente, a remela no zóio, eu nem lavei o rosto, tipo, eu realmente acabei de acordar. Pois é, vou sair, vou fazer uma parte de uma gravação. Tô muito honrada, uma participaçãozinha num projeto que eu não sei se eu posso falar pra vocês. Vou tentar levar vocês junto comigo, né, nesse dia de gravações, mas eu não garanto se eu vou conseguir filmar alguma coisa ou se eu vou poder mostrar, porque às vezes o bagulho é confidencial, né? Tô aqui lavando minha mão, o coronavírus cai, né? Então a gente ainda não pode vacilar. E por falar nisso, eu fiz o meu primeiro teste de covid, e deu negativo, o sucesso, 10 de 10. Tá tudo certo, então bora lavar esse rosto, tonificar, tomar um cafezinho e me preparar, porque eu tenho que estar lá, eu acho que uma hora da tarde e agora são tipo 11. O que eu tô mais feliz dessa gravação de hoje, é que tem muitos amigos meus envolvidos nesse projeto, sabe? E aí pra além de só estar feliz porque meus amigos estão no projeto, eu também tô feliz porque vou vê-los, né? Não vai poder abraçar, não, mas eu vou ver meus amigos. Então bora lá. Olha só quem veio! Olha só, olha só quem veio! Olha só quem veio! E taca ali álcool em gel, né, gente? Eu tomei todos os cuidados, tudo certinho. E aí vocês vão começar a ver algumas imagens em preto e branco, porque é tudo muito confidencial. Aí eu tava, inclusive, experimentando figurino. Também fiz uma make belíssima. E aí eu fiquei muito feliz de ter encontrado com os meus amigos. Se liga só. Só a blogueiragem. A gente tem uma das melhores pessoas da nossa equipe, sabe? A gente tá assim... É sobre isso, né? Chique. E olha só a minha make que maravilhosa. Foi a Carol Romero que fez. E aí eu tava batendo texto com os meninos. Essa é a Carol belíssima, acariciando a gatinha Pandora. Tudo pra mim. Chora, chora que não... Carol, amei, amei. Meio! Só dando uma pausa aqui no vlog, mano, eu só queria falar pra vocês que o Doom é uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi na vida. E ele, com o Johnny e com o Pelé... Mano, meu Deus do céu! É um show de stand-up na certa. Mas vamos voltar. Vamos saber. Você fala assim, ó. Viu? Pega o carregadão. Pega o carregadão. Aí você vai lá, presta. Depois você esquece o seu produto. Você esquece o carregadão, tá com ele. Aí você vê que ele tá traficando o cabo. É meu cabo! É meu... É psicopata de cabo. Aí o cara saiu botar fome mais ruim em mim, tá vendo aí? Deixa eu ver. Botar fome mais ruim. É carregada portátil. É, então. Olha lá, olha lá. Do nada, do nada. Do nada. Só vai carregar rapidinho. Vamos carregar. E esse aqui no canto é o Licínio, o diretor da série. E eu só consegui fazer esse registro dele, porque eu não queria atrapalhar. Desculpa, Licínio. Mas muito obrigada pelo convite. Tô curiosa pra ver como é que tá a série toda. E aí, na hora da gravação, teve só o Menezes, teve Chiara, teve a Jace, que eu acho ela muito engraçada e maravilhosa. Margareth Menezes e com sapiência sim. E a minha dupla, o Doom e o Roger Cipoca. A gente se divertiu muito. Tô tentando. Eu não tô tremendo depois dessa cena. Ai, obrigada. Você é minha melhor amiga, cara. Beba água. Beba água. A água tá sempre muito engraçada. Eu fiz algumas fotos com o Suelen, porque a gente esqueceu de filmar, mozão. Desculpa. Suada. A gravação tinha luzes muito quentes e eu tava de casaco. E aí, sou eu indo embora, a meia-noite e quarenta, alguma coisa assim. Mano do céu. Eu tava indo tomar banho. Eu tava até molhada. Esqueci de vir falar aqui com vocês. O dia de hoje foi muito legal, foi muito bom. E aí, eu não sei se eu posso falar muita coisa do job de hoje. Eu nem sei se eu vou poder mostrar as cenas que eu filmei, que foram muito olhadas. Agora eu tô indo tomar meu banho. Um beijo. Ufa, dia seguinte. Nossa, nossa. Quanta felicidade, gente. Cebola Dog aqui pra vocês. Olha só, cheia de luzes incríveis. Eu também. Essas luzes que estão mudando do nada. Por quê? Porque temos uma árvore de Natal belíssima. Tem até uma lua aqui embaixo, que ela muda de cor também. Depois eu mostro direito pra vocês. Aqui atrás também tá o presepe. Mas enfim, não era sobre isso que eu ia falar. Deixa eu dar um resumão pra vocês do que foi esse vlog. Eu fiz parte, eu fiz uma participação numa série que vai ao ar ainda esse ano. Se pá e tal. Não posso falar muito. Eu não devia nem estar falando nada aqui. Mas eu tô falando. Porque é isso, né? A gente já fofoquei. Todos os protocolos foram seguidos. Todo mundo fez teste, né? Todo mundo fez teste de Covid. Então, tava tudo ok. E a gente só tirou as máscaras pra comer, pra maquiagem ou pra gravar em si. E até na hora do ensaio, né? Porque a gente faz o ensaio antes de realmente dar o hack, né? De gravar. Até no ensaio a gente tava de máscara. Então, assim, só pra avisar. E muito álcool gel. Meu Deus. Mas é uma produção independente. Foda pra caralho. Feita majoritariamente por uma equipe feminina. E 99% de pessoas pretas. Então, assim, eu tô muito feliz. O set todo preto. Com pessoas talentosíssimas. Fazendo rolê. Do jeito que tem que ser feito, sabe? Com amor, com carinho, com dedicação, com profissionalismo. Eu fiquei muito feliz, de verdade, de ver. De ter visto os meus amigos. De ter conhecido pessoas novas. Foi muito gostoso. Foi muito legal. E eu estou curiosíssima pra ver os episódios dessa série. E eu não sei mais nada sobre. Não posso falar mais nada. Então, aqui, vou encerrar o meu vlog. Pra eu ficar caladinha. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.